O turismo também floresce quando o potencial da economia criativa é colocado em prática. Ele funciona como um catalisador para o comércio local, desenvolvendo serviços e aumentando a demanda por programas culturais. A internet pode ser uma ótima aliada, tanto na programação de viagens, como para quem quiser descobrir outros territórios sem precisar sair de casa. Encontramos praticamente um mundo de experiências novas, bem aqui ó. Na ponta dos dedos. Quem quiser assumir o espírito guerreiro pode encomendar zarabatanas, mas também dá para conhecer mais sobre a diversidade da cultura indígena que se transforma em artesanato. E até adquirir filmes como esses que foram realizados pelos Tupinambá, em Olivença, na Bahia. São as chamadas Ocas Digitais. Indios Online é uma rede indígena formada por índios de várias partes do Brasil. Iniciou como um projeto da Tideuá, um ponto de cultura, que a medida do tempo foi passando, os índios foram de forma autônoma, assumindo o protagonismo como etno-jornalistas. E a nossa Oca Digital já busca a tecnologia junto com a arte em prol do povo Tupinambá. O costume do índio é o quê? É pescaria e também mais o nosso prantinho, que a gente leve mais do nosso legumes de roça. Sou descendente de índio, por meio da minha avó, e sou da tribo Tupinambá. O que eu aprendi é cada vez mais, né, saber da nossa cultura, da nossa origem. Isso aqui a gente pega ela e faz a muqueca, faz um pinicado para botar na mesa, rala o coco, faz um que bebe. Mas é tão gostoso que precisa ver. Sempre tem temáticas diferentes sendo tratadas, mas sempre tentando aliar a tecnologia em busca dos direitos do povo Tupinambá de Alivins. A gente iniciou um processo de atividade junto com câmeras de vídeo, de fotografia, e aí passamos a começar a editar vídeos e a ser protagonista da nossa própria história. Bom, nós estamos com o cacique Gildo aqui e o professor Catu. Quais os benefícios que o areal vem trazendo para a comunidade indígena? Benefício nenhum, né? O que vem trazer é destruição para as comunidades. E eles acabam se aproximando através desses aprendizados para fazer filmagem com os caciques, com as lideranças, e assim a gente começar a aproximar essas gerações. Porque a maioria desses jovens um dia vão ser as lideranças, os futuros caciques. Estamos aprendendo ainda, né? E estamos aprendendo a divulgar também o que a gente faz. Pouco em pouquinho e chega lá. Como a gente não tem como sair mostrando nosso trabalho pela região ou qualquer outro lugar, o acesso à internet vem facilitando a questão da rede RISADA para juntos trabalhar e divulgar e mostrar o nosso trabalho. Então, a RISADA é uma rede indígena solidária de arte e artesanato. Participam dela quatro povos. E não é só uma venda de artesanato, mas é poder mostrar para a sociedade quais são as artes e os artesanatos feitos pelos indígenas. É mais uma forma de resistência do que de subsistência mesmo. Porque as nossas aldeias são ricas, a gente consegue tirar da natureza o que a gente precisa. A natureza é o nosso supermercado. Durante a Rio Mais 20, a economia criativa foi abordada como um dos principais eixos para o desenvolvimento sustentável. Quando a gente valoriza a nossa cultura, nós estamos reafirmando a vontade de compartilhar com as próximas gerações todas as experiências que nós acumulamos. Nosso compromisso com o futuro está na busca por alternativas que garantam a conservação do meio ambiente. A gente vai ter uma busca por alternativas que garantam a conservação do meio ambiente.